E aí galera, de boa? Então pessoal, são bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, temos aqui uma lista imensa, tá? É bastante coisa, certo? Bastante evento, com direito também a novo mob, então a gente vai ter um novo Lizard Man já evoluído, né? A segunda fase deles, não é a segunda week não, tá? E vamos já, confere aqui em tudo que dá pra ouvir, certo? Essa penca de evento tem evento até o ano que vem, tranquilo? Eu sou o Plodão, são bem-vindos a mais um vídeo. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei pra vocês, temos aqui já novo mob, tá? O, como eu posso dizer, é de animação não, tá? Mas a imagem do bichão tá bonita, tá menino, rapaz, eu gostei disso aqui, certo? Eu acho que não vai ser bem assim não, mas tá bonito, isso aqui tá bonito, tem ela aqui pra baixo, a gente vai dar uma lida, já que colocaram um aqui pra gente ver no, assim, potencial que ele pode ter, certo? Mas eu gostei muito dessa imagem, se você também gostou, já aproveita, se inscreve, não for inscrito, deixa aí seu comentário, o que você achou desse bichão aqui, o que achou do, acho que se eu não me engano é o de fogo que tá aqui, certo? Eu vi por cima, não sei bem, mas se eu não me engano é o de fogo, fala pra mim o que você achou desse novo monstro, certo? Que é o, deixa eu ver aqui, o Guerreiro Dracan, interessante, né? Então, rapaziada, deixa aí seu comentário, é sempre muito bom estar interagindo com vocês, segue a gente nas redes sociais, nossos links, tá? Sempre aqui abaixo, lembrando que pode ajudar, seja com o nosso curso aí, pra lhe ajudar aquele up na sua conta, seja com o emulador que eu uso aqui mesmo, ou até mesmo com a PPG, velho, 20% de desconto de cashback na sua compra, é bom demais, né rapaziada? Então não perde tempo, já confere aí, e agora sim, vamos lá. Vocês podem ver que a gente tá aqui um pouquinho diferente, certo? A câmera hoje é meu celular, e o microfone aqui, o computador é do meu filho, certo? Não tô conseguindo mexer no meu computador hoje, então eu já peguei o dele em prechado aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, porque tinha que ter, né? Isso agora sim, vamos lá, o que é que a gente tem aí? Jeff, se a qualidade da câmera aí ficar um pouquinho ruim, e eu parar, travar de vez em quando, não me engano, tá? É normal, o melhor aplicativo que eu achei foi esse daí que tá rodando, certo? Guerreiro Dracan de fogo, a princípio aqui na At-5, certo? Rapaz, esse bichão aqui, é um Zyros de pé, pô, é um Zyros de pé, safo! Segundo a Wake aí, do Lizard B, né? Isso temos aqui o Cortes Contínuo, ataca o inimigo duas vezes para diminuir a defesa por duas rodadas com 35% de chance cada, provavelmente maximizada vai pra 50% de chance cada, né? Isso, temos aqui a Carga Furiosa, ataca o inimigo duas vezes para causar dano que ignora todos os efeitos de redução de dano, tipo invencibilidade, aqueles escudinhos lá do Oza, Rina, aquelas coisas ali, ele passa por aquilo, certo? Recupera seu HP em 30% do dano causado, e a última habilidade dele é uma passiva, o caminho do valente guerreiro. Quando você recebe recuperação de HP, aumenta sua barra de ataque em proporção à quantidade de HP recuperado, e também aumenta o dano causado ao inimigo por até 100% na rodada seguinte. Além disso, recupera o seu HP até o máximo quando você derrota o inimigo. Então vamos lá. O que eu pensei aqui, rapidão, rapidão, pá, ele com o Riley, ele com... Ele é um atacante, né? Lembrando que ele é um atacante, tá, rapaziada? Então tem que ver aí os status base dele, era bom que ele fosse um mob do tipo HP, aí esse bicho ia ser brabo, tá? Ele com o Gapso de lado, cara, temos um potencial aqui. Mas como eu falei, era melhor que ele fosse do tipo HP, né? Isso, mas ok, temos aí a prévia do guerreiro Dracan. Agora sim, a gente vai começar. Vamos por esse daqui, certo? É o Sky... Skyfever Season. Evento de... De favor, de suporte. Tá, isso aqui é fusão, né? Isso é fusão. Gostaria de me informar sobre algumas alterações e avisos. Isso aqui já foi alterado já hoje, tá, rapaziada? A princípio aí, tava muito bom pra um pessoal que começou do dia 15 de setembro pra cá, mas quem começou um pouquinho depois ali já tava ficando sem nada. Aliás, um pouquinho antes disso, já tava ficando sem nada, né? Tava meio estranho esse evento, eles já... Soltaram uma nota já, ajeitando isso daí. E daí, né, putz, quem não chora não mama, né? O pessoal reclamou e com razão, tá, que a princípio tava meio errado isso daqui. Dizendo, fazendo meio que o jogador mais antigo só se ferrava, né? Meio, meio ruim isso aí. Então temos aqui, evento 1, 2, 3, 4, 5. É evento pra caraca, certo? Período do evento após atualização V8.5.0 em cada servidor até 1 do 12, certo? Então, começo de dezembro, né? Isso, as recompensas estarão disponíveis até 2 do 12. Este evento é somente para invocadores novos que estão e que estão retornando. Vocês podem ver que eles cortaram isso daqui, né? Porque, pô, o jogador antigo só se ferra? É complicado, hein, como te usar. E não, meu filho, presentes de check-in a gente vai ter 1 na rara, vamos ter pedra de mana, vamos ter pergaminho desconhecido e token de febre, são 100 todos os dias, né? É isso, é evento 2, então a gente vai ter aqui, por gasto de energia, bastante runa, né? Então vamos ter aí a runa mais 15, selecionar tipo, 4 pedra de mana, 150, por cada 100 runas gasta, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, podendo ganhar também aí um pergaminho lendário, conjunto de essências altas, mais pergaminho desconhecido. Pergaminho desconhecido ajuda aqui só, tá, rapaziada? Da mentira minha, vai até 2k de energias usadas, 2k em um dia, tá? Um dia eu uso 2k de energia suave, finalizando com pergaminho trans, então se você curte um transinho aí, ó, delícia! Vai pegar pergaminho trans, sim! A partir de 2.500 energias usadas, vocês podem realizar trocas por recompensas sem limites, a cada 500 energias. Itens disponíveis, temos aqui a Geomon, Raibomon, Essência, Mágica, certo? Pedra de Mana, pergaminho desconhecido, pergaminho desconhecido, tá, rapaziada? Esses negócios bônus aqui que você pode pegar depois é pergaminho desconhecido, tá? Vai na minha que você passa de ano para todos os evocadores, obtendo diversas recompensas, incluindo 6 devilmons e um total de 8 monstros, Nat 3 a Nat 5, ao concluir missões de conteúdo, podendo pegar aqui a... é que é a fusão, né? Vaqueira de Luz, Ift, Inugami, Vampiro de Fogo, Lorde Vampiro de Escuridão, Totemista, 1 devilmon, 2 devilmon, 3 devilmon, 4 devilmon, Paladina de Luz, devilmon, Cristal Mágico, Condensado, tem mais algum outro bicho aqui, e o Imperador Relâmpago de Fogo, então isso aqui são os mobs que você vai pegar, e vem até com as runinhas já, né? Uh, rapaz, só competiu o Zé Mamã, hein? As missões que já foram finalizadas no momento da abertura de eventos serão aplicadas retroativamente e cortaram essa parte aqui, certo? Como eu falei para vocês, eles já soltaram uma nota onde desistiram de algumas coisas aí porque não estava bom para quem já era antigo não, tá? Evento 4, presente de conquista de missões acumuladas para todos os evocadores. Uma missão, duas, três, quatro, até o quatro, são 40 pergaminhos aí, místicos que você pega. Quando for na quinta missão, você também vai pegar uma Força do Despertar. Aí até a nona são pergaminhos lendários, então você vai ganhar quatro pergaminhos lendários. E na décima vai ser outro pergaminho lendário com um pergaminho de evolução proibida. Então até o momento, do 1 ao 5 são 50ms, do 6 ao 10 são 5 lendários, certo? Bacana, hein? Aí do 11 ao 15 são mais 50ms e do 16 ao 20 são mais pergaminhos lendários, tá? Rapaziada, top demais. Presente de bênção da Deusa América para evocadores novos que estão retornando. Bacana, isso aqui pelo menos não é tanta coisa, né, cara? Mas aí deixar os antigos de fora de todo o restante era complicado, né? Ah, temos aqui a bênção da Deusa Améria, top, hein? Essa bênção aqui dá uma ajuda bacana. Presente de energia diário, XP dobrado, desconto 50% custo de mando e runas. Legal, isso aqui é bacana realmente pra quem tá voltando aí, certo? Ah, temos aqui o outro evento, evento de criação de artefato e loja de febre. Ah, então aqui os pontinhos, né, os tokens da loja de febre. Ah, joga RTA, Marina Mundial, obter cristais, usar cristais. Ah, crie o próprio artefato Legend de tipo atributo. Você pode criar um artefato Legend do tipo e um artefato Legend atributo. Selecionando o tipo, propriedade principal e subpropriedade de sua escolha. Você pode alterar as suas propriedades até 10 vezes por dia. Bem básico mesmo, tá, rapaziada? É como se você estivesse criando ali a runa lá no evento de runas, né? Isso? É, eu acho que é isso, né? Bota o fé que você acha só desse modelo aí, bem simples mesmo, né? Loja de febre aqui, pronto. Um pergaminho lendário. Temos um pergaminho de luz e escuridão. Um pergaminho lendário. Dez pergaminhos místicos, você pode comprar até 5 vezes, né? O pergaminho lendário, você pode comprar até 3 vezes. O primeiro lá é de todos os atributos, né? Você pode comprar no máximo uma vez. Pergaminho de luz e escuridão, você pode comprar até 3 vezes. Pergaminho de evolução proibida, você pode comprar uma. Força de despertar, você pode comprar uma. Pé da avaliação, você pode comprar até 5. Conjunto de regemon, regemon, raibomon, né? O que mais aqui? É só isso, né? 10 energias de portal, top. Você pode comprar 10. Muito bom. 20 energias, custo. Isso aqui é depois, né? Que você vai poder pegar. Pega pergaminhos conhecidos, rapaziada. Pega pergaminhos conhecidos, né? Vai na minha que é sucesso. Temos aqui o que mais? Evento de febre aqui. Buster 2024. Então é o que isso aqui? Deixa eu ver. Ah, 60 toques de febre em pedra de mana. 120 toques de febre. Energia, energia, energia. Evento, bucha. Masmorra de kairos. Use toques de febre para comprar um buster que tem duração de 24 horas. A taxa de drop de runas. Artefatos relacionados será dobrada. Legal. Esse negocinho aqui é legal, tá? É um tapeia bem legalzinho. Febre. Febre. Check-in de 2024. Top, hein? Top demais. Pergaminho lendário de todos os atributos. Pergaminho lendário. Pergaminho lendário de luz e escuridão. Até 10 deviumons. E até 10 benditas caixas de runas. Caraca. É bastante coisa, viu, cara? Vai ser... Nossa senhora. Vai ser muita coisa. Então, dia 1 temos pergaminho místico. São 5. Caixa bendita. Só uma. Dia 2. Dia 3, deviumons. 4. Mais pergaminho místico. 5. Caixa. 6. Deviumons. 7. Pergaminho místico. 8. Caixa. 9. Deviumons. 10. Vem pergaminho lendário. Uma vez e mais pergaminho místico. 20. Que são os especiais do caso, né? Pergaminho luz e escuridão. E a caixa bendita. E o 30. É pergaminho lendário de todos os atributos. E um deviumons. Rapaz. A Comtius abriu a mão aqui, hein? Nossa. Que delícia, cara. Temos aqui. Evento de check-in. Lendário. Período do evento. Após a atualização. Detalhe do evento. Entre os sonhos e os olhos todos os dias. E pegue o pergaminho lendário. Uma vez diariamente. Isso durante 10 dias. Então, a Comtius está lidando. 10 pergaminhos lendários. Bom demais. 10. Full de 4 estrelas. Que delícia, cara. Então, temos aqui a modificação. SESC, como eu falei para vocês. Que eles já soltaram aí a nota. E voltaram atrás do evento. Pois a gente não vai ter. Os evocadores já existentes. Não vai ter direito ao presente da deusa América. É a Méria, pô. É a América não, hein? E também não vamos ter o presente de check-in diário, né? Também não teremos o presente de partidas repetidas. Bônus, não é isso? Mas o restante, a gente vai ter direito também aos jogadores mais antigos. Acredito que seja isso, tá? Não tinha isso aqui. Eles voltaram atrás hoje mesmo. Remendando aí um pouquinho da poicaria que eles fizeram, né? Não tinha ninguém para dizer. Pô, mano. Isso aí está errado. Isso aí está errado. Sua mula, seu burro. O pessoal vai reclamar. Seu sem juízo. Eu não posso falar a palavra aqui, não, né? Seu sem juízo. Porque o jogador antigo, ó. Só se ferra, né? Mas é isso, rapaziada. É evento para Dedéu. Gostosinho, tá? Gostosinho. Muito bom. Realmente ali. Lembrando que acredito que esse esteja o evento agora, do mês de outubro, né? Isso aqui vai cair como evento especial agora, do mês de outubro. Cadê aquele negócio aqui? Acredito que é isso, né? Deixa eu conferir aqui para vocês. O evento 9, em breve, após a atualização, 8.5. E é mesmo isso sim. Sobrando agora só o último evento, que vai ser no meio de dezembro. Mas comparar esse evento aqui, comparado esse com esse, a princípio esse daqui está uma delícia, tá? Isso aqui foi meio broxante. Mas é isso, rapaziada. É evento demais, recurso demais, sumo demais. É assim que a comunidade gosta, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer um negócio bem feito, que daí vocês não têm reclamação e todo mundo sai feliz. Então, galerinha, se vocês curtiram, não esqueçam que seu like e inscrição ajuda demais. A gente sempre está trazendo esse conteúdo bacana para vocês. E deixe aí nos comentários se a qualidade saiu boa. Se o PC do Boladinho está aprovado, vai lhe fazer uns vídeos aí de Minecraft. Rapaziada, os links sempre aqui abaixo para ajudar vocês a dar aquele up na sua conta. Tamo junto, valeu e... Falou! E aí E aí E aí E aí